Olha só, Bebê Graham! É... Ah! O pijão! Sejam bem-vindos a mais uma... Aventura! Cheirinho de aventura! Nós temos dois Rainbow Friends aqui, o Green e o Yellow. E olha só, o Green me falou que o Blue está atrapalhando a cidade inteira com sua chatice. Deve ser a cor, porque azul é todo mundo chato. Por isso que você é chato, Sonic. Claro que não! Não, eu sou o cara mais legal do mundo! Chato é o Bebê Graham que nem está falando! A Bebê Graham, o Bebê Graham, você virou muda? Bebê Graham, fala alguma coisa, Bebê Graham. Você tem que estar calada para sempre? Não, 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 não. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou te comer na bolacha! Eu que vou te comer na bolacha! Toma, pato feio! O Bebê Graham também! Caramba! Quer saber? Eu vou pegar minha lanterna! Também! E vocês estão me ouvindo? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Deus! Ela fez um milagre! É! Agora tá na hora! Olha só, eu só queria falar uma coisa. Eu não quero que vocês fiquem brigando, tá? Chato! Chato me pega! A única chance da gente descobrir onde está o azul babão é o Green. Olha o que eu faço com o Green. Agora tchau, seus otários! Vocês não se esperaram a chance de encontrar o Blue. E vocês não vão me pegar! Ai, eu vou pegar você sim! Volta aqui, seu impostor! E eu vou pegar a sua irmã, aquela rosa! Não! Vem, Bebê Graham, corre! Vocês não vão me pegar! Meu Deus do céu! Ela passou que nem um foguete do meu lado! Vamos correndo até o infinito e além! É uma super corrida, gente! Sai daqui, Bebê Sonic! Sai! Yes! Sai todo mundo da minha frente! Olha, Bebê Graham! O Bebê Graham tá chegando! Ai, ela passou! Ai! Ai, Bebê Graham, você bateu em todos nós! Eu acho que tá na hora da gente acabar com o Bebê Aranha! Isso, Bebê Graham! Corre, corre, corre! Ele caiu, ele caiu! Eu bati, gente! Já passaram! Ai, ai! Aqui, aqui, aqui! Eu sei! Eu tenho um mapa aqui, ó! Eu sei! Eu achei ele, Bebê Graham! Eu fiquei com ele porque ele é muito folgadinho! Aqui, o folgadinho! Você acabou com o Green! A única oportunidade que a gente tinha de encontrar o Blue! Ele tá louco! Ele tá louco! Eu vou atirar em você, Bebê Sonic! Acabou com ele! Você quer a namoradinha dele? Não, não, não! Não se abasteu dele, não! Vai embora! Claro que eu vi vocês beijando aquele dia! Foi só pra perder o Bebê! E depois a gente nunca mais ia fazer isso! Lembra, Bebê? Não! Que nojo! Olha o que dá vontade de fazer quando eu lembro disso! Olha o que dá vontade de fazer! Olha o que dá vontade de fazer quando vem vocês fazendo isso! Cala a boca, Bebê Sonic! Vamos focar na nossa aventura! Agora a gente tem uma grande missão de encontrá-lo, o Azul Babão! Alguém sabe me dizer alguma dica onde ele possa estar? Fala, Bebê Aranho! É ele! Você tá um esperto! Não! Nossa, eu acho que hoje ele não tá muito interativo, esse chato! Eu acho que eu tenho uma ideia! Onde que é? O Azul Babão, ele é todo babão, né? É, por isso que eu nomei Azul Babão! Ai, para de cuspir nele! Eu vou jogar uma coisa em você, quer ver? Ah, não, não! Oh! Cuspir nele! Não, aqui não, eu tô todo babado! Eu vou roubar minha fiatura! Tá, gente! A única chance da gente encontrar Azul Babão depois de eu ter matado o Green é indo até a caverna mágica e descobrir o mapa secreto! Ah, a gente tem que encontrar um mapa secreto, Bebê Green! Pra encontrar esse mapa secreto, eu não faço a mínima ideia! Eu sou só bonita! Eu sei, Bebê Green! A gente vai poder encontrar esse mapa secreto dentro da caverna secreta! Eu vou jogar uma cápsula aqui e vai aparecer um carro com Bebê-Aranha, quer ver? Tô vendo, tô vendo! Capsula do riso! Uou! Viu? A Mercedes-Benz! Entra aí, pessoal! Vamos lá agora! Cuidado, cuidado! Eu não vou atropelar uma velhinha que está atravessando a lua! Fica tranquilo, parece que é caverna mágica e é pra cá! Uou! Toma, pessoal! Estamos chegando! Yeah! I believe I can fly! I believe I can fly! Ah, me dei, me dei, me dei! Pula atrás dele! Ah! Olha onde ele está! Ele está lá na frente! Eu vou chegar diretamente nele! Ah, pessoal! Ah! Foi muito difícil! Eu tô cansado! Eu tô cansado! Gente, esse aqui é uma localização realmente muito apaixonante! É! Muito apaixonante! Vocês estão sentindo isso? Cheirinho de aventura! Sente melhor! Cheirinho de papa! Hum! Babinha! Babinha! Ah! Olha só! Está meio estranho esse ambiente, está molhadinho! Fica mudo, eu fico surdo com esses berros! Olha só! A gente encontrou o azul babão! Sim, gente! Agora é! Eu sou o líder, eu sou o líder, eu sou o líder! Todo mundo calma e vocês vão entrar só quando eu falar! Tu quer o líder? É por carinho, eu sou o líder de obedecer esse tiro! Eu sou a menina! Ai, meu babão! E aí, meu babão? Aqui, ó! Come ele, come ele! Engole ele! Ah! Você gosta de babar nos olhos, ó! Vai, bebê Gwen, você! Ele está ficando pra mim, ele está rosnando, ele está rosnando! Ele vai vir atrás da gente, socorro! Come, bebê Gwen! Ele não está babando na gente! Gente, a gente vai ter que achar uma solução, bebê, ela vai ficar lá! Ah! Bebê Gwen, sobe aqui! Muda! Sobe aqui, sobe! Sobe aqui, bebê Gwen! Sobe com o pai! Não, não, não! Estraga a minha roda! Aí, ele vai perseguir a gente! Ele não consegue passar ali! Ah, passou a babar dele, ele está expulindo! Eu estou aqui já! Ah! Não, 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 não! Queima! A babar de lava! Ah! Bebê Gwen, nós matemos! Aí, a gente vai ter que se esconder no mato pra poder pegar a vacina! Aqui, aqui, aqui! Vou encontrar vocês! Gente, você pensou muito bem pensado! Olha só! A gente precisa dar uma vacina nele e ele vai desmaiar! Ele não vai ter gente! Não! Bebê! Bebê! Ó, eu peguei a vacina em formato de faca! Bebê! 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 Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Toma! Ah! Ah! Toma, faca! Toma, toma vacina! Terceira dose! Volte a ser o Bebê-Aranha! Você engoliu ele! Ah! Gente! Olha que eu me transformei, pessoal! Não, Bebê-Aranha! Você engoliu para o remório! Eu virei um Homem-Aranha muito feio! Graças a vocês! A culpa disso tudo é de vocês! Desculpe! Desculpe! Foi sem querer! Ah! Mas valeu a pena! Olha só! Agora você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo! Porque você tem 6 mãos e você é incrível! Eu vou poder dronar e jogar bola! Yeah! Você vai poder fazer várias coisas com essas mãos! Bater 6 palmas! Yeah! Deixa eu bater 6 palmas para ver! Uou! Olha lá! Batendo 6 palmas! Agora vamos lá para a escola e vamos tentar fazer outra coisa! Vamos ajustar a professora! Yeah!